So tell me that you need me, I would father If you're with another man, I don't even care Tell me that you saw me Oiê, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe 6 diquinhas de beleza pra vocês Que assim ó, maravilhosas Só que assim, dicas de beleza já não é novidade que eu dou nesse canal, entendeu? Só que nesse vídeo aqui eu separei dicas de beleza que são divertidinhas, sabe? Não que você vai ficar que 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 Passar essa dica aí, não, não, não é isso Calma lá Mas são dicas que acabam ficando de um jeito mais legalzinho, divertidinho Ou que são um pouquinho estranhas, enfim São dicas divertidas no geral, deu pra entender, né? Outra coisa que assim, é divertida Só kkkkkk é você dar o seu like nesse vídeo aqui Então se esse vídeo aqui chegar em 8 mil likes Eu faço mais vídeo desses pra vocês Se inscreve no meu canal caso você ainda não seja inscrito Que ó, essa semana vai tá rechado de vídeo nesse canal E me segue na lista que é leoborgesreal Só tem coisa boa lá também, tá bom? Então chega de falar e vamos conferir no vídeo Essa primeira dica é dando algumas outras maneiras de você usar batom Porque batom não serve só pra passar na boca, cara Então você pode pegar tanto um batom líquido quanto um desse de bastão E você vem aplicando ele no olho Então eu tô aplicando ele bem no meio do meu olho E aí quanto mais pigmentado você quer, mais batom você passa A mesma coisa na boca, né? Então eu aplico bem ele ali E aí eu vou vir com um pincel espalhando pra esfumar ele Eu tô fazendo o jeito mais básico Não tô colocando delineada em cima, nada desse tipo Porque eu não sei fazer os negócios, né? Então é só uma dica no geralzão mesmo Que vocês podem usar batom como sombra, cara Você pode fazer combinação de dois batons Pra fazer um esfumado assim entre as cores Ficar mó legal e o quê? Com um batom você já consegue fazer outra coisa Além de só passar na boca Acho maravilhoso E além do batom pra usar no teu olho Que já fica o quê? Close, certo, entendeu, meu irmão? Você pode acabar usando o batom também Pra fazer um negócio do blush Pra dar uma cor aí pro teu rosto, entendeu? Então pra dar esse ar de saúde Você coloca um pouquinho do batom nas bochechinhas Que eu acredito que seja quando você sorri, né? Porque eu não passo blush Então não sei onde passa, gente Mas passei pra vocês saberem E aí você vai espalhando com o próprio dedo mesmo Ou caso você queira, pode usar o pincel pra não sujar o dedo Mas aí com um batom você já tem três funções É muito legal, né? Eu adoro essa ideia Esse truque é pra quem depila a perna Como eu não depilo Eu pedi pra Mayara fazer pra vocês Então o que você faz? Você pega um pouco de condicionador Desse de cabelo mesmo antes E você vem passando ele pela sua perna Caso você esteja sem um hidratante e tal Porque aí antes de você depilar Acaba facilitando pra você não se cortar com a gilete Porque a gilete escorrega com mais facilidade E não acaba prendendo nos pelinhos, sabe? É muito legal e muito econômico, né? Este truquinho maravilhoso também é o quê? Pra dar aquele ar de saúde pra boca Que eu acho muito, muito legal mesmo Então pra isso a gente precisa de cola branca Não tóxica, tá bom? Cola nessa normal que você vai pra escola Daí você olha atrás da abalagem e vê se tá escrito não tóxica E aí você coloca um pouquinho dentro de algum recipiente E aí a gente vem e coloca corante alimentício ali Então eu tô colocando duas gotinhas de início Pra ver se vai ficar no tom que eu quero E aí o quê? Eu venho misturando até toda a cola ficar dessa cor Caso você queira, você pode usar corante vermelho Da cor que você quiser que sua boca fique, tá bom? Porque no caso eu tô usando rosinha Porque eu acho que a boca fica um pouquinho mais natural, sabe? E aí então, achei que tava fraquinho Fui lá e coloquei mais duas gotinhas Porque ele tem que ficar numa cor bem intensa Pra acabar pegando a cor da nossa boca, entendeu? Caso você queira que fique bem natural Que não pareça que você tenha nada na boca Aí duas gotinhas só já é o suficiente Mas eu dei uma exagerada aqui Pra pegar a cor bem e vocês verem aí no vídeo Depois com essa misturinha Eu venho aplicando ela na minha boca Eu tô usando um pincel, tá bom? Não vai passar com o dedo Porque senão você vai ficar com a mão meio manchadinha também E aí com o pincel eu venho desenhando perfeitamente a minha boca Você tem que fazer com muito cuidado Porque se você acabar passando errado e deixar ali A tua boca vai ficar manchada errada também Vai ficar pintada errada, entendeu? Então passa bem Opa, arrotei aqui, desculpa que porco Passa bem E aí você, se você ver que tá borrado Passa ali o dedo e corrija Aí você espera secar Que o meu demora mais ou menos uns sete minutinhos E aí depois você vem tirando essa casquinha de cola Então eu abri a boca Que ele já foi soltando boa parte da casquinha E aí depois vim arrancando E gente, olha só A boca fica com uma cor, como se fosse com um batom E é bom porque você não vai borrar Você pode comer nos eventos Onde você estiver, entendeu? Que nem parece que tá com um batom na boca É suave na nave e fica muito bonitinho Com certeza você já viu aí pela internet Vários tutoriais Pra você fazer uns troços de limpar pincel Que dá o que? Mó trampo Então uma dica muito, mas muito simples E diferente, né? É você usar o que? Peneira, gente Isso é a peneira da cozinha normal Você vem e esfrega o seu pincel ali E caso o seu pincel seja muito sujo Aí você pode colocar um pouquinho de detergente Um pouquinho de sabonete E aí você vem esfregando E passando ele na água, entendeu? E aí o que? Vai sair toda a sujeira do seu pincel Pra finalizar você passa uma aguinha assim Só pra enxergar Espreme bem pra sair tudo E aí você pode colocar pra secar no sol Em cima de uma toalhinha E tcharam Todos os pincéis estão limpos bem rapidinho O truque número 5 É pra quê? É pra gente conseguir tirar todos os cravos Ou seja, vocês sabem que eu amo máscara de cravo Tipo, não é novidade Máscara no geral pra pele, né? Eu tô numa vibe que eu tô amando demais E essa, com certeza, é a mais bonita A mais diferentona E pra isso a gente também precisa de cola branca Não tóxica E aí eu vou colocar um pouquinho em cada potinho Então nesse primeiro potinho Eu coloquei um pouco dela E aí coloquei algumas gotinhas de corante alimentício azul O que você tem que fazer? Não colocar corante alimentício azul Porque senão a cara vai ficar manchada Que nem a minha ficou Eu fui um anta Porque eu não pensei Se deixar a boca mais rosada É óbvio que ia deixar a minha cara mais azulada Então faz com tinta acrílica não tóxica Então eu só fiz a azul e a rosa Com o corante E graças a Deus o resto eu fiz com a tinta acrílica normal Então eu fico colocando um pouquinho de tinta Aí ó, coloquei muito Não precisa por tanta tinta assim não, tá bom? É só um pouquinho mesmo E aí eu venho misturando tudo Pra cola ficar dessa cor Do mesmo jeito que eu faria com o corante E aí gente É só você vir aplicando no seu rosto Então eu decidi vir aplicando em listras Fiz primeiro a listra verde ali no canto Depois eu vim fazendo a listra amarela Tomando cuidado Pra deixar bem errente a verde Mas sem que as duas acabem misturando, sabe? Porque eu quero deixar o negócio meio arco-íris Aí depois eu vim aplicando a rosa Que foi bem no meio do rosto A tinta que eu mais usei o que? Foi a rosa E qual que era a rosa? Aqui tinha corante Ou seja, fica com a cara rosa, entendeu? Mas enfim, gente Vamos lá, suave, entendeu? Depois da rosa eu apliquei azul E a verde de novo E aí depois disso eu vou deixar isso daí secando no meu rosto Tem que estar muito, muito, muito seco Pra ele acabar tirando os cravinhos Porque senão não vai adiantar nada Então depois de mais ou menos uns 20 minutinhos Que eu fiquei esperando Aí agora eu vou vir tirando isso daí do rosto Tá arrancando mesmo, entendeu? Então, gente Essa foi a hora aqui Que eu comecei a me surpreender E ver que minha cara foi ficando com a cor dos corantes E aí o que aconteceu? Os cravos realmente foram saindo Mas minha cara ficou manchada E eu tive que lavar muito Mas muito, muito bem depois Com um sabonete Pra sair tudo Então não usem corante Porque senão vocês vão ficar com a cara manchada Então usem só tinta acrílica Eu tô reforçando muito bem isso Que vocês não acabaram se assustando que nem eu E irem lá pro Instagram Galar uma história Praticamente chorando que nem eu fiz E aí o povo do Insta Mó tirou sarro de mim Mas me deram várias dicas Pra conseguir tirar isso do rosto E eu consegui Então, gente Essa é uma dica maravilhosa Pra você ficar com a pele lisinha Sem cravos, entendeu? E o que? De uma forma muito rápida Caso você queira Você não precisa colocar várias cores de corante É só passar cola branca normal Mas é isso que eu acho que deixa legal, né? Esse truque é pra você fazer vários batons A cor que você quiser Então se você achava que lápis servia só pra pintar papel Você tá muito enganado, meu anjo É só você pegar um potinho com água quente Crianças, tomem cuidado pra não se queimar Eu coloquei lá por 30 segundinhos no micro-ondas E aí eu deixo o lápis ali dentro por 30 segundos também E aí agora eu posso dar esse lápis Tanto pra fazer delineado Quanto pra passar na boca Como lápis de boca Então, além de fazer ali os seus desenhos na aula de artes O que você consegue? Consegue passar na tua cara Ah, e se o lápis for aquarela Ele funciona melhor, tá bom? Mas não é com todo tipo de lápis que funciona Mas também não precisa ser da aquarela Porque o meu não era e funcionou Então tem que ver Manda esse vídeo no WhatsApp pra um amigo de vocês Me segue no Insta E falou Tchau Mua! Se inscreva no canal.